Olá galera! Hoje vamos trazer a análise do Smallville As aventuras do Superboy Mais conhecido como Superman Deixa eu ir embora para o vídeo Bom, é o seguinte O Smallville é o começo das séries da CW Como Iron, Iron, ou se não Supergirl, Flash E tudo mais Ele é o pai da série O Smallville é a origem das séries do Iron Vest No entanto que agora ele apareceu Agora no Professor das Crises da Terra Infinita Quem já assistiu ou não Ele abandonou os poderes deles Para ter uma vida normal como fazendeiro Até o Lex Lopes disse que ele era um deus Considerado ele como um deus Mas ele abandonou os poderes dele por conta disso Contando assim, eu conheço da história Que ele é representado por uma criança Que chega na fazenda Conhece seus pais Depois ele é muito social com a pessoa Por causa do poder dele Por causa do poder dele Que é muito grande Ele tem que saber controlar Ele se apaixona por uma personagem Que é a Lana Lange Que ela usa um colar Que toda vez que ele chega perto Ele cai na queda Fica, tá aqui Então ela pensa que ele padece De qual cosa Ao decorrer da série Ele vai mostrando mais assim Vilões aparecendo Ele mostrando seus poderes Depois tem o jornal dos Esquisitos Dos Stan Que é a parte da cidade de Malville Que é famosa pelos Meteoros Ah, e aquele famoso acidente dele Que ele sofre com o Lex Luthor E aí começa a amizade Amizade e rivalidade Assim como posso dizer Aqui vou perguntar a opinião Do nosso companheiro aqui Que louca Porque nós vamos falar aqui também Assim, o que tu achou do... Nós vamos falar logo do final Do final, o que tu achou do final? Não, o final que ele vem O Dark Sight Que é o inimigozão da décima temporada É assim, eu por mim gostei Mas só que esperar mais ver o final Ele de um uniforme Que não a mostrou ele Assim, o uniforme dele Como um Superman mesmo A série mesmo Ela é mais a contar a história Do decorrer da adolescência Do Superman Que é o Superboy chamado lá, né? Então, no final Não apareceu ele de um uniforme Assim, como um Superman mesmo Só apareceu assim Ele voando Assim Mas só que não apareceu ele assim Como um uniforme Mas é como o cara Que estava tendo a série disso Que não é... Ali... Se fosse mostrar ele Como um uniforme de Superman Não era mais Smallville, né? Agora ia ser a história do Superman Mas como a história... A série só conta a história Do Smallville Que é Conta a adolescência dele Aí se ele fosse mostrar ele Um uniforme Fugia Da ideia lá da série Que é... Não ia mais ser A história do Superboy Ser Superman Se o final Para mim foi razoável Por causa que ele é o Superman E na Crise da Serra Infinita Foi mostrar que ele desistiu Dos poderes dele Ali o Lex Lugia Era o presidente É o prefeito Da cidade Acho que era prefeito É o prefeito da cidade Ele mal viu Presidente Presidente da cidade De mal viu O cara burro Assim foi mostrado Ele sem o poder Voltando aqui A primeira temporada Foi mostrando a carreira dele Como ele Vendo nos poderes dele Se apaixonando Deixando A humanidade dele Controlar ele Para não ser Aquele cara Que quer matar Por causa que ele Tem um poder enorme Que ele consegue controlar Aí ia mostrar A história do Carpente Não do Superman Agora vamos falar Sobre os vilãs Que podiam ser aproveitados E não aproveitados Primeiro vilão Que eu queria que fosse aproveitado Mais rápido O primeiro vilão Que eu queria que fosse aproveitado Foi aquele lá O Dagão na temporada Que eu até me esqueci Benyak 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 também era um dos deles Que podia ser aproveitado Também Mas tem aquele outro lá Que é o Zord Zoro É o Zord Zord Ele podia ser muito aproveitado Também Até nos filmes do Superman Ali como o Diasse agora O último filme lançado Foi aproveitado Mas ali não Não foi tão aproveitado Outro vilão também Que podia ter aparecido Que não apareceu Que era o Darkseid No Darkseid Eu não vi a aparição Dele assim mesmo Não É como se ele tivesse entrado Dentro do povo Qualquer pessoa E anunciasse lá Que ele destruia a Terra Alguma coisa assim Que apareceu na série Do Small Vilão Na série Pegando aqui Para resumir Para terminar logo Que eu sei que esse negócio De correr longo Sim É o vilão que tinha aproveitado Mais é o Benyak Que é assim Principal Pode dizer Inimigo do Superman Porque é desde o passado Do pai dele Que ele Nessa batalha Que ele querendo dominar O poder do Carcante Ou querendo dominar Ele mesmo Que é Ele é um computador Guiado pelo Primeiro Como se chama Kipto 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 Apareceu O nome dele Verdadeiro assim Como se chama A pessoa que mora No planeta de Kipto Eu esqueci o nome Pois é Eu vi lá Os órgãos que apareceu Vai ser muito aproveitado também Porque ele bate Assim Em frente com o Superman Exatamente Porque ele Cada batalha Ele já é adaptando Como posso dizer Se por exemplo O Superman lançar um raio nele De calor Ele já Ponto Voltar para a luta Já está Com um escudozão De calor Ponto Ele consegue derrotar Mas foi Assim A derrota dele Foi muito No mesmo convidado Porque ele separou Ele De um Hospedeiro dele Que era humano Metade Alienismo Não sei explicar direito Que foi tirado Com cada Kiptonita roxa Que pode separar E Que lá Mostraram As Kiptonitas Que são Tipo de Kiptonita Que são Do planeta Kipto Derivados Claro que ele tem A Kiptonita vermelha Que ele deixa ele Diferente Assim Ele tem alterado Ele vira rebelde E Como eu posso apresentar assim Revelando o que está dentro dele Desde o que está dentro dele Ele solta Fica uma outra pessoa É A Kiptonita ver Ele deixa ele fraco Ele pode chegar perto dela Porque ele fica fraco mesmo Muito fraco Tem a Azul também Que eu não me lembro Ah que tira os poderes dele Tira os poderes dele Azul É Azul tira os poderes dele Tem se eu não me engano Eu não sei se era amarelo Dourado Dourado né Que tira os poderes Totalmente no Superman E tem a Kosh Que nós falamos aqui Separou a parte boa da marca Que foi mostrada com Alex Luthor Foi Exatamente Resumindo aqui A série Smallville Terminou com a décima temporada Que foi uma pena Igual nosso amigo Dizer que tinha representado Mais o Superman Como ele É Mas Na revista de quadrinho As HQ As HQ Eles tem Eles tem que fazer a décima Primeira temporada Não é só como não série É em HQ Ou seja Tem né A revista lá Contando o resto da história dele Que ele virou Superman Que ele salva as pessoas Tem o Lex Luthor também Tem a Louis Lane Assim Só Não continuaram não Vai fazer essa Revista de quadrinho Como se fosse a continuação Da décima primeira temporada Da série Esse foi mais um vídeo Do Universo Alternativos Espero que vocês gostem De este vídeo Diferente Falando sobre Smallville A nossa análise Da primeira temporada A última Que nós falamos muito pouco E lembrando também Que lá No Smallville A gente tenta montar A Liga da Justiça É Tem um Arqueiro Verde Também Que aparece lá Tem Tem um Aquamer Tem um Bart Que é o tal Do Flash É O Flash Ah Uma curiosidade Aquele Flash O Flash Que passa na Smallville É o mesmo Flash Que passa na Liga da Justiça Da Sem Limite É Fortnite E eles tem E também aparece A Stargirl Aparece Se eu não me engano É aquele cara Do Capacete Que é Destino Doutor Destino Doutor Destino Se eu não me engano E também aparece O Gavião Gavião Não É outro nome Gavião Negro É Aparece ele também Então foi esses Os personagens que apareceram Fica muito grande o vídeo Até a próxima galerinha Falou Tchau 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 Tchau